Em Jerusalém, as comunidades cristãs, juntamente com a Assembleia dos Líderes Cristãos da Terra Santa, se encontraram no Pontifício Instituto Notre-Dame, neste dia 5 de novembro, para uma manhã de reflexão sobre o Conselho Vaticano II. Nas palavras do patriarca latino de Jerusalém, Dom Fuaditual, e do arcebispo Dom Jorge Bacalni, as novidades do Conselho. Para o padre Pierre Batista Pizzabala, custódio da Terra Santa, que viveu os desenvolvimentos do Conselho no início dos anos de formação no seminário, os documentos abriram novos caminhos para o diálogo na Igreja e se desenvolveram nestes 50 anos. O documento é muito importante porque mudou a posição da Igreja. expressou o que a Igreja pensa e sobre como viver com os hebreus, depois de um período histórico que foi cheio de problemas. Mas agora as coisas estão muito melhor. A missão da Igreja no mundo foi um dos temas discutidos, bem como a importância da Palavra de Deus, o povo de Deus e a missão dos leigos e sacerdotal, e ainda o tema justiça e paz. Para o padre Diane Caputa, o Conselho ajudou a superar as divisões que existiam entre leigos, religiosos e clero, e citou três âmbitos. O primeiro, o da liturgia. O segundo, o da pertença à Igreja. E o terceiro, a importância da Palavra de Deus. Especialmente os leigos, diz o Conselho, têm algo especial, porque eles estão mais diretamente envolvidos na cultura de seus países, já quando começam a primeira formação nas escolas, e depois conhecem os problemas do trabalho, da profissão, da comunicação social. A segunda parte da manhã foi dedicada à importância do decreto Nostretate como um momento histórico no diálogo ecumênico e interreligioso. No dia 28 de outubro de 1965, o Papa Paulo VI promulgava a Declaração Conciliar Nostretate sobre a relação com o judaísmo, o islã e as religiões não cristãs. Um texto profético que abriu à Igreja um novo caminho. Para as nossas relações com o povo hebraico, Nostretate é uma revolução. Gostaria de usar essa palavra forte porque a atitude dos cristãos foi chamada uma forte conversão de 180 graus, porque antes do concílio se pensava frequentemente aos hebreus nos seguintes modos. Eles mataram Cristo, eles se recusaram a conhecê-lo, e Deus está zangado com eles. Rejeita-os. O parágrafo 4 da Nostretate mudou tudo isso. Em vez de pensar nos hebreus nos termos de rejeição, pensou-se nos hebreus em termos de eleitos. E hoje, quando dizemos hebreu, o primeiro hebreu que pensamos é Jesus, aos seus discípulos, à sua Mãe Santíssima. Quando pensamos nos hebreus, pensamos no patrimônio espiritual que compartilhamos com eles. Este documento tem uma importância fundamental para toda a Igreja que se abriu aos outros, mas tem uma importância particular para os países do Oriente Médio, para a Terra Santa, onde a grande maioria é muçulmana. E este é um longo caminho juntos. Fizemos tantos passos avante. O diálogo é um longo caminho que não termina nunca. Na Terra Santa, quisemos recordar este evento do 50º aniversário do Conselho, precisamente no âmbito da plenária de todos os ordinários católicos da Terra Santa, que se reuniu na terça-feira e quarta-feira, e termina hoje com esta celebração. Os oradores que se sucederam foram marcados pelo Conselho. Eu também pessoalmente fazia filosofia e teologia naquele momento, e havia todo um fermento para entender qual era o caminho sobre o qual a Igreja estava se movendo. Para entender qual era o caminho sobre o qual a Igreja estava se movendo.